Olá todo mundo, no vídeo de hoje então eu vou falar com vocês todos, isso mesmo, todos os meus livros lidos em 2017 Então vamos lá, o ano começou com esse livro incrível que tem resenha aqui no canal Que é o Simon vs Agenda Homo Sapiens da Becky Albertalli Que livro maravilhoso, eu terminei e já fiquei um pouquinho abraçado com ele assim pensando Na vida e tudo mais Depois eu li, reli né, O Ladrão de Raios do Rick Riordan Gente, que livro maravilhoso, continua sendo um livro maravilhoso né Que leitura deliciosa e cheia de vocês É o mesmo Depois eu li um livro que eu não tenho aqui comigo Que é um mau começo, primeiro volume do Desventuras em Série do Lemony Sneak Depois eu li o Guia do Tributo Que é esse livro que não acrescentou nada na minha vida Mas foi legalzinho ler Depois eu li o primeiro volume, terminei de ler na verdade, eu tava lendo O primeiro volume da trilogia Jogos Vorazes da Suzane Collins Que livro maravilhoso, mas não é o meu preferido Depois, pra escola, eu tive que ler Irassema do José de Lencar E gente, se você quer ler clássicos, não leia por obrigação, tá? Depois eu li o Mar de Monstros do Rick Riordan Também maravilhoso Depois do Mar de Monstros eu li o roteiro original de Animais Fantásticos e Onde Habitam Da J.K. Rowling Esse ano tem o segundo filme, que eu me recuso a falar o título daquele filmotagem É em chamas, meu livro preferido da trilogia Jogos Vorazes Maravilhoso esse livro E... Nossa, eu acho que foi o que mais serviu o simples Depois do Em Chamas eu li o meu preferido de Percy Jackson Que é o Maldição do Titã Eu amo esse livro de paixão Pra mim é o melhor livro da série E vai continuar sendo pra sempre Depois do Maldição do Titã Eu terminei a minha batalha de séquica Que foi o chamado do Cuco do Robert Galbraith Ou da J.K. Rowling E eu demorei muito pra ler esse livro Tchitil, sai daí! Sai! Demorei muito pra ler esse livro Mas... Gostei bastante Tchitil! Gostei bastante do final Então é isso E tem vídeo resenha aqui no canal também Todos os vídeos que tiverem resenha Ou aqui no canal Ou lá no blog O link vai tá lá embaixo, tá bom? Depois eu li o livro para todos os garotos que já amei Que foi um livro meio foen Eu esperava muito mais desse livro Do que ele realmente foi Mas foi uma boa leitura ainda Gostei bastante Sim Fraco Mas... Já vi livros mais fracos que aqui Tudo e todas as coisas Outro livro que eu coloquei expectativa lá em cima Acho que por causa do filme E... Não foi tudo isso também não Mas é bem legal Tem resenha desses dois últimos livros que eu falei aqui no canal Vai tá o link lá embaixo, né? Que eu falei A esperança da Susanne Collins Maravilhoso Só que... Sei lá Esse livro que... Depois eu li o livro que eu não tenho aqui E ele é só disponibilizado em e-book Que é o Histórias de Hogwarts Poder Política e Poltergeist Espetulantes Que livro maravilhoso É um... Dá uma expansão assim de Hogwarts Então o universo que a J.K. criou em Harry Potter Tanto que eu tô lendo pro nosso projetinho de Harry Potter Que nunca vai acabar Praticamente, né? Mas... É bem interessante E tem mais dois livros Que eu vou ler esse ano De 2018 E... Depois eu li O Mágico de Oz Do Frank Baum Elf Frank Baum Gente... Um livro bem interessante Gostosinho Bem diferente Do que eu me lembrava dos filmes de Mágico de Oz Eu espero que isso seja bom Gostei bastante do livro E esse ano eu vou ler o Wicked do Gregory Maguire Pra descobrir a história da Bruxa de Oz Depois eu terminei de ler o Tartarucas até lá embaixo Esse livro maravilhoso Que é o livro novo do John Green Desculpa quem é você lasca Mas eu andei repensando E esse livro aqui é o melhor livro do John Green E o meu favorito Esse livro me marcou de um jeito assim Que nenhum livro tinha marcado Depois eu li Terminei de ler na verdade A Batalha do Labirinto Do Rick Riordan É um livro interessante É um livro legal Tem que ser um livro interessante Um livro legal Porque ele é bem grande Mas eu acho que falta explorar o labirinto Eu já falei isso lá no vídeo do projetinho De lendo o Percy Jackson Depois eu li A Luva de Cobre Da Holly Black Da Sandra Clare O que acontece? Esse livro é bem denso Bem negro Bem diferente do primeiro E isso quer dizer que ele é bem legal também E agora eu quero ler todos os livros Dessa série logo E esse ano sai o Inimigo da Morte E eu notei alguns errinhos aqui Eu espero que sejam erros Que sejam só da minha cabeça Mas sei lá Acho que não, hein? Eu gostei bastante A história Tá andando por um curso Que eu não pensei que eles iam levar Pois o último livro que eu li em 2017 Foi o Mundo Inacreditável do Norm De Norm Do Jonathan Maris Gente, que livro engraçado Mas, sei lá É bom pra entretenimento Então é isso No total eu li 20 livros Consegui bater a minha meta E de contos Eu esqueci de falar de contos De contos Eu tenho dois aqui Eu li o Interno Prematura Que sim, tá num livrinho De 44 páginas Mas eu achei injusto Colocar numa lista dessas, né? E eu li William Wilson Também do Paul Que é um conto incrível Eu li dois continhos Do Machado de Assis Que foram A Cartomante E A Calça Secreta Dois contos Maneiríssimos Então é isso Eu vejo vocês No próximo vídeo Aqui do canal Que deve que vai ser Um vídeo comum Não vai ser um vídeo De conclusão De 2017 Vejo vocês No próximo vídeo Um beijo grande Pra todo mundo E até mais Tchau, tchau Tchau